E a Polícia Civil, delegado responsável, concluiu o inquérito da Babá que foi flagrada agredindo um bebê. Nós vamos ao vivo com a Adriana Brocard, direto de Itajaí, que tem mais informações pra gente. Daiana, muito bom dia. Quais as informações que você traz atualizadas agora? Polícia concluiu o inquérito. E agora, como fica, Daiana? Olá, bom dia, Zanotto. Bom dia a todos. Pois é, a parte da Polícia Civil foi finalizada. O delegado já concluiu o inquérito. Desse caso, inclusive, que nós já mostramos aqui no Santa Catarina no Ar, que é aquele caso da Babá que foi flagrada agredindo um bebê de apenas sete meses, que aconteceu aqui em Itajaí. Essa Babá vai ser indiciada pelo crime de tortura à criança. O inquérito foi concluído e já deve ter sido remetido até o Fórum de Itajaí. A mulher envolvida, essa Babá, ela se apresentou à delegacia, acompanhada por um advogado, mas ela não quis prestar depoimento à Polícia Civil e se reservou o direito de ficar calada. Ela disse que só vai falar em juízo. Mas, mesmo assim, o delegado não pediu a prisão dela, porque, segundo ele, ela está colaborando com as investigações e não está atrapalhando o processo, pelo menos até esse momento. Se ela for condenada por esse crime, a pena pode ser de dois a oito anos de prisão. Esse caso aconteceu aqui em Itajaí. Ele foi flagrado na sexta-feira de Carnaval, quando a família contratou essa mulher por 15 dias para cuidar das crianças, até que começassem as aulas. O irmãozinho de 12 anos foi quem filmou toda a agressão. Ele desconfiou que a mulher pedia para que ele saísse de casa a todo momento. E, numa dessas saídas, esse irmão de 12 anos, então, deixou o telefone celular gravando e aí registrou essa situação. A gente continua acompanhando esse caso e, assim que tiver novidades, a gente vai atualizando aqui no Santa Catarina no ar. Mas, olha, Zanotto, um outro caso muito parecido aconteceu ontem, só que na cidade de Navegantes. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por tentativa de homicídio contra uma criança de apenas um ano e sete meses. Esse caso aconteceu ontem à tarde no centro de Navegantes. Segundo a polícia militar, esse homem de 43 anos invadiu a casa da irmã dele com um taco de madeira na intenção de agredir a própria irmã. Na hora da confusão, na hora da briga, ele acabou acertando a cabeça da netinha da irmã que tem apenas um ano e sete meses. A polícia militar foi chamada, o homem foi preso, levado à delegacia e a criança foi levada ao hospital Pequeno Anjo e, em seguida, transferida para o hospital Marieta, ainda aqui na cidade de Itajaí. A suspeita é que ela tenha tido traumatismo craniano. Nós não conseguimos ainda atualizar a situação dessa criança, mas ao longo da programação da RIC TV Record, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso também chocante na cidade de Navegantes, agressão a uma criança de apenas um ano e sete meses.